Música Fala galerinha, beleza? Avas na área, e hoje aqui com mais um unboxing pra vocês galera Olha aqui, SJCAM modelo 4000, valeu! E agradecendo principalmente a nossa querida Tontop, valeu! Vocês podem acessar aí, toltop.com Ou conferir os links que estão aqui embaixo no descritivo do vídeo galera, beleza? Porque é o seguinte, a Tontop mandou pra nós isso aqui, mandou pro canal, valeu! O que eu acho muito válido, muito interessante, porque eu vou poder estar produzindo alguns vídeos a mais pra vocês aí Que vocês vão acompanhar num futuro não tão distante, valeu galera? Então vamos lá pro unboxing, mostrando aqui a nossa SJCAM, primeiro que ela é uma câmera esportiva, né? Então aqui olha só, ela tem resistência aqui até 30 metros de profundidade na água, tá? Ela vai na qualidade até 1080 pixels, ou seja, ela é Full HD, beleza? E a gente vai estar fazendo o unboxing dela aqui, mostrando o que é o conteúdo que vem dentro dela Dentro da caixa que não tem mais nada Então a gente coloca a nossa caixinha de lado E agora tá com a embalagem aqui, ó A gente pode perceber que aqui tem alguns acessórios que vieram pra câmera E aqui tem a nossa própria câmera Primeiro vamos estar conferindo a câmera galera Depois a gente olha os acessórios, beleza? Então aqui ó, tá a camerinha Aqui tá o case dela, né? O protetor dela Tanto um protetor quanto a impactos e um protetor à prova d'água, não é mesmo? Por exemplo, se você derrubar ela aqui, você vai diminuir as chances de que a câmera quebre, beleza? Mas a função principal desse case aqui é deixar a câmera resistente à água, beleza galera? Então aqui ó, você tem aqui os botões laterais Onde você pode estar navegando pelo menu, beleza? Aqui na frente você tem o botão onde você liga e desliga a câmera Esse aqui da frente e aqui em cima é onde você aciona ela É o disparo dela pra foto É o disparo dela pra filmagem É como se você crie aquele modelo de câmera antiga, ó Que você clicava aqui em cima Pra filmar, pra tirar foto e tal Então você tira aqui, beleza? Aqui tem a parte da lente, onde fica a lente dela Aqui embaixo ele tem esse esqueminha aqui, ó Que é pra você poder adaptar ela em suporte pra bicicleta Pro carro, pro punho, pra cabeça, pro peito Enfim, pra vários tipos de suporte que ela oferece, tá? Como qualquer outra câmera, ela tem esses adaptadores aqui pra vários tipos de suporte, tá galera? Então você pode ir adaptando aqui Você pode adaptar aqui conforme melhor fica aí pra você Mas por padrão, o case dela já vem com esse carinha aqui Deixa eu roscar ele aqui pra deixar ele bem preso Beleza Agora aqui a gente vai tá abrindo a trava dela Pronto, levantei a trava aqui, ó A gente soltou a trava da câmera Ó, a trava da câmera tá solta Beleza? Aqui pra você abrir ela, ó Você só puxa aqui a tampinha aqui de trás, ó Abriu a tampinha traseira da câmera Agora aqui a gente vai Pegar ela aqui, ó Tá aqui o case cru, puro Vou colocar ele de lado E aqui tá a camerinha, beleza? Ele tem um protetorzinho que vem aqui de plástico na frente da lente Ela vem bem protegida Então tá ela ali E essa aqui é a câmera em relação à palma da mão Ela é bem compacta, bem pequenininha Então os botões aqui, ó O que você aciona, o botão do disparo Aqui na frente, o botão pra você ligar e desligar Aqui do lado os botõezinhos Os botõezinhos de navegação de volume Beleza? Aqui do lado Ela tem Alguns carinhas aqui Ela tem aqui uma entrada USB Que é aquela mesma entrada de celular Onde meu dedo está apontando Aquela entrada com o carregador do seu celular tem também É o padrão aqui Aqui embaixo Ela tem essa entrada de cabo HD Se não me engano é HDMI É o mini HDMI que tem aqui embaixo Beleza? E aqui do ladinho Ele tem um slot Pro cartão SD Você tem que colocar um cartão de memória ali Porque a câmera não tem memória interna Beleza, galera? Outro detalhe que vale a pena lembrar É que ela é também de 12 megapixels Tá? Então A Tontop Esse modelo aqui A Tontop oferece um modelo original Tá? Porque mesmo dessa marca aqui, galera Tem réplica, tá? Então você tem que estar tomando cuidado Pra não comprar a réplica No mercado brasileiro Você pode achar a réplica Por, tipo, 100 reais Não vale a pena a réplica, galera Principalmente por ser um produto falsificado, né? Óbvio Você não deve comprar produto falsificado Porque ele não vai trazer Nenhuma segurança Nenhuma qualidade Nenhuma do tipo Não tem garantia Nem nada Você tem que comprar um produto autêntico, tá? E a Tontop oferece o autêntico Enfim Existem algumas informações Por exemplo O modelo falsificado Ele não tem esse escrito SJ-KM aqui na frente Tá? Ele não tem A câmera A lente dela Ela é idêntica a isso aqui, ó Só que a câmera não tem Aquele famoso efeito olho de peixe Que pega aberto Parece uma câmera de celular Tá pegando reto mesmo É exatamente assim É até A câmera pirata dessa aqui Ela é a mesma coisa Que você pegar um celular Desse tamanho aqui Com câmera A filmagem sai reta Não tem aquela Aquele efeito amplo Que pega mais aberto Beleza? Aqui embaixo A gente tem também O rolê da bateria Que é bem difícil de tirar Justamente pra que fique protegido Né? O compartimento Então aqui a gente tem A bateriazinha dela Olha só Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui A gente puxa aqui, ó Aqui tá a bateria Também é muito importante Porque o seu produto lá pirateado Ele não tem segurança nisso aqui, galera E esse bichinho aqui, ó Pode gerar uma explosão E tá machucando bastante alguém Isso aqui também vem ali Com o símbolo da SJ-KM Ali na bateria Beleza? Então essa aqui é A bateriazinha da nossa câmera A gente vai adaptar ali de novo E aqui esse esqueminha Que a gente pode também colocar Aqui de novo E tá fechadinho Beleza, galera? Beleza Tá fechadinho aqui Outra coisa também É que aqui na lateral da caixa Isso é muito importante Ele vem com esse selo aqui, ó SJ-KM Aí você pode entrar no site E ele tá falando ali, ó Eu tô tampando aqui por causa do meu código Mas ele tem um código aqui Que eu tampei com o dedo Que tá aqui, ó Scanning QR Code Check the Authentic Ou seja, tem um código aqui E tem esse QR Code aqui Que você pode estar escaneando Lá no site oficial Então se você entrar no site oficial Da SJ-KM Tem um lugar que você digita O código que tá vindo aqui E ele vai te dizer Se é autêntico ou não O seu produto, tá? Então aqui, ó, galera Eu vou estar ligando ela aqui Pra mostrar pra vocês Aqui atrás ele tem um visorzinho Acho que de uma polegada e meia também Onde você pode estar vendo a imagem Eu vou ligar aqui pra vocês então Ligado a câmera aqui então Ele tá com o visor ali, ó Ó, tá aparecendo ali, ó Eeeeh, tchau, beleza E aí a gente tá ali, ó Aí você tentou no menu aqui Aqui não Aqui primeiro você Eu tô aprendendo a mexer na câmera ainda, galera Você tem o zoom nela aqui O zoom vai até quatro vezes Deixa eu mostrar aqui, ó Olha como que é bom o zoom, galera Ali ela tá pegando a hora inteira Até nos ombros, parece, né Aí se eu der um zoom, ó Olha onde que ela vem Olha onde que ela vem, galera Beleza? Então assim Tem várias opções aqui de filmagem, de timelapse De foto, tem várias coisas que você pode estar configurando O meu review nesse momento não é focado A configuração da câmera Não é focado nesse tipo de coisa Eu posso fazer futuramente, mas nesse momento O foco não é isso, beleza, galera? Como eu tô sem cartão de memória aqui nela Tô desligando ela Eu não posso fazer, não tem como fazer nenhum teste aqui Pra estar mostrando pra vocês, beleza? Mas futuramente, caso vocês queiram, eu posso fazer É só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, beleza? Aí a gente pode estar fazendo isso aí Agora vamos pros acessórios aqui, galera Algo interessante que eu vi É que aqui dentro ele vem esse Ele vem esse case aqui, ó Essa capinha aqui Caso você estrague, né Por exemplo, você vai abrir aqui, ó Né, você abre aqui, ó Então caso você vá abrir E você faça um movimento muito brusco aqui, ó E quebre a tampinha Você tem uma reserva aqui Que você pode estar trocando, beleza? Deixa eu fechar ela aqui pra mostrar pra vocês, ó Ó, a gente encaixa bem aqui Ela tem uma borracha bem resistente Aí passa esse carinha lá por trás E trava aqui, ó Ó a força que eu tenho que fazer E aí travou Ela fica bem fechadinha ali dentro Então aqui o primeiro acessório Vamos pro segundo Ele vem aqui alguns Como se fosse tecidos Que tem aquele velcro, manja Que é aquela paradinha que gruda assim Aí quando você puxa ele faz Ele puxa e você faz assim Então ele tem quatro adaptações aqui Um velcro Que você pode estar passando aqui nos acessórios Pra colocar ali Fazer um acessório pra punho Um acessório pra cabeça E assim por diante Beleza? A gente tem esse outro acessório Que vem aqui dentro, ó Que é um acessório Pra poder colocar a câmera aqui E colocar no carro Você encaixa ela aqui, ó Você encaixa a câmera aqui dentro O quadradinho dela fica aqui Aqui em cima você rosqueia Num suporte que você compra separadamente E aí esse suporte você prende ele Com uma ventosa no vidro do carro Por exemplo, entendeu? Então é essa parte que quer adaptação Pra poder encaixar a câmera E colocar no carro Beleza, galera? Então essa é outra parte aqui Tem esse carinha aqui que ele tem Como se fosse uma dupla face Aqui por baixo, ó Essa parte vermelha Que aí você destaca ela dali Né? Eu vou até abrir aqui Pra mostrar pra vocês Pra vocês entenderem melhor Eu gostei muito da câmera, galera Porque vieram muitos acessórios Então, por exemplo, aqui, ó Ele veio dois Dois slidesinhos desse aqui Um com a superfície plana Aqui, ó Aqui tá plano E o outro aqui Com a superfície curva Tá vendo, ó Ele tem uma lombadinha Uma leve envergadura, ó Ele não é totalmente reto Tá? Esse carinha aqui, ó Você vai tirar ele daqui, ó E ele vai ter como se fosse uma cola Aí você cola ele em uma superfície E fica Só que por ser de cola Não é uma coisa que você pode Ficar tirando daqui Por lá Tira de lá Põe em outro Tá, 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 tá Você pôs ele em um lugar Usa ali Quando você tirar Ele não vai Dificilmente ele vai grudar Em outro lugar de novo, tá? Então aí Mas você pode estar comprando Uma fita do Pla-Fla Assim, alguma papelaria Aplicar aqui de novo Colar aqui E vai grudar de um lado E do outro Sem problemas, tá? Mas a cola que vem aqui A princípio funciona uma vez só, tá? Aí por exemplo assim Essa base que tem da câmera aqui, ó Tá vendo? Tem uma base aqui, ó O que você vai fazer? Você pode vir aqui, ó E você desliza ele aqui, ó E aí a câmera encaixa aqui embaixo Tá vendo? É pra isso que serve o seu suportezinho Depois você aperta aqui, ó E puxa aqui E aí desencaixou Beleza? É pra isso que serve, galera Tá? Aqui a gente tem um outro adaptador Que é, por exemplo Pra quando for encurvado Então aqui, ó Também vou mostrar pra vocês Vamos tirar aqui o adaptador, ó Ele tem uma curvinha aqui, ó Você quer que ela fique mais em pézinho Tá vendo? Você vai pegar lá Esse cara aqui E aí você vai colocar aqui, ó Opa, foi errado, hein? Aí você vai colocar aqui, ó Ó Encaixou Aí ela tá aqui, né? Aí o que você pode fazer? Esse cara da câmera aqui, ó Você vai tirar daqui Tira esse cara aqui Que é o retinho que veio lá Você põe aqui, ó Por exemplo Peraí, galera Tá errado Põe do lado errado Aqui Agora que deu Então se você quer que ela fique, por exemplo Em pé Em algum lugar Que ela fique em alguma superfície que tá inclinada Isso aqui é se você quer deixar ela em algum lugar amplo, né? Porque aí você encaixa ela aqui, ó E cola aqui em algum lugar que tá fixo A câmera vai ficar em pé Agora esse aqui que eu coloquei A câmera vai ficar desse formato aqui, ó Digamos que eu tenha aqui um material No carro, em algum lugar que fica assim, ó Tá vendo? Então eu posso tirar aqui e colar aqui, ó E aí vai ficar assim no lugar E a câmera vai ficar em pé Aqui embaixo, esse lugar que cola não tá deitadinho, tá vendo? Ele tá em pé E por aí vai, galera Aí depende do que você vai usar O que você precisa Mas ele vem vários acessórios aqui com a câmera Que são muito interessantes e muito importantes Né? Pra quem mexe Pra quem tá iniciando um canal Pra quem tá iniciando um motovlogger E por aí vai Aqui ele vem o cabinho, galera O cabinho USB Pra você poder utilizar na câmera Tanto transferência de dados Como pro carregador Pra você carregar ela Você coloca simplesmente no computador, tá? Põe o USB no PC Conecta a outra parte do USB aqui E deixa carregando a câmera, valeu? Aqui, galera Você tem um suporte pra bicicleta Ou pra algum lugar Pra algum lugar que seja Como um cabo de vassoura Enfim Pra locais que sejam Em formatos de cilindro, tá? Então um cabo de vassoura Um guidão de bicicleta E por aí vai Aqui o que você vai fazer, ó Você tem um parafuso aqui, ó Eu não vou desmontar Porque vai demorar muito, tá, galera? Mas, ó Você segura ele aqui Desmonta aqui Ou vamos fazer o seguinte, então Pelo menos um lado aqui, ó Você tem que desmontar Pra poder passar no lugar Beleza? Ou se for um cabo de vassoura Você só passa ele direto aqui Porque já abriu o suficiente, né? Mas como é um guidão de bicicleta Por exemplo O que você vai fazer? Você vai tirar todos esses aqui, ó Opa, quase caiu, hein? Você vai tirar todos aqui Tá? Tira esse aqui também, ó Vai desrosquear até ele sair Vamos lá, galera Você vai desrosquear ele até ele sair E eu não vou desrosquear Que vai demorar muito Mas olha só Depois de rosquear Você põe essa parte aqui Por cima do guidão E depois você põe a tampinha por baixo Colocada a tampinha por baixo Aí é só você rosquear de novo Até apertar E ficar justinho Beleza, galera? É assim que funciona Deixa eu colocar de lado aqui Aqui a gente tem um outro adaptador Olha só Um outro adaptadorzinho Pra você poder estar utilizando Mais um adaptador Vieram dois iguais, é isso? Não Olha só a diferença de um Nesse aqui, ó O furo tá reto pra vocês E nesse aqui, ó O furo só fica de reto se eu virar Tá vendo? Esses dois adaptadores Tem esse outro cara aqui também Que é pra você poder colocar ela Numa base giratória Se você quer colocar a câmera Numa base que gira Você usa esse adaptador aqui Porque, por exemplo, aqui Se eu usar a câmera Nessa base aqui, ó Ela não gira, ó É fixa A câmera vai ficar fixa aqui, ó Só que se eu usar aquele outro adaptador Eu tô com a câmera aqui Se eu quiser ir lá e girar ela Eu giro Ele me permite girar a câmera E apontar pra onde eu quiser Tem esse adaptador também Tem esse outro adaptador aqui também, ó Que ele é um pouco mais alto Aqui do lateral Vários adaptadores, galera Veio esse outro cara aqui Que eu não sei pra que usar Mas veio junto também É... Eu esqueci o nome desse cara aqui Mas é tipo aquelas pulseiras, manja Que você coloca um... Você encaixa esse negocinho aqui Você vai puxando Ele vai fazendo esse tralinho Tec, 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 tec Aí se você tentar puxar de novo Ele não volta Lacre? Tipo um lacre Mas tem um nome específico Esse lacre aqui Eu não lembro Mas veio que eu não sei pra que utilizar Tá? Ele veio aqui, galera Também Ele veio aqui um cabinho de aço Aqui dentro Tem um cabinho de aço aqui, ó Bem pequenininho aqui, ó Que eu não sei também pra que usar Mas veio junto Talvez tenha alguma utilidade Óbvio E ele veio aqui também já uma... Ele veio duas dupla faces aqui Reserva, tá galera? Conforme eu falei Você usou a cola que tem aqui Não funciona mais Ah, preciso colar em outro lugar Aí você pega esse cara aqui E cola aqui de novo Beleza? Daí você pode reutilizar Então ele já veio dois reservas Aqui caso você necessite Ele veio esse paninho aqui Pra você poder tá limpando a lente da câmera Então você pega a lente lá da câmera Pode limpar Ou até limpa, enfim Limpa o que você quiser Ou limpa a testa sua Pode limpar também Aí aqui dentro também vieram Dois adesivos Da marca Então aqui, ó Tem dois adesivoszinhos aqui Colar no carro Show de bola Bem da hora E aí aqui veio um manual De usuário também da câmera, tá? Onde você tem várias e várias E várias imagens aqui Olha só Vamos ver aqui, ó Você tem as imagens Com todas as instruções De como que funciona Como que não funciona Vem aqui, ó galera Explicando Quais são cada itens aqui, ó Tem todos os itens aqui Beleza? Explicando quais são Os adaptadores Os acessórios que vieram Explicando forma de uso Aqui, ó Dando algumas dicas De como colocar a câmera na Aqui, ó Como colocar Ah, eu preciso adaptar a câmera Aqui na bicicleta No guidão da bicicleta Beleza? Daí ele mostra aqui, ó Você usa esse adaptador Mais esse e a câmera E faz a montagem Ele vem aqui E vem várias explicações Sobre a câmera Beleza, galera? Tem aqui, ó Ele mostra o exemplo De como tá adaptando a câmera Aqui pra usar no capacete Em cima Na lateral Esse exemplo aqui Que eu tinha mostrado Pra vocês, galera Cadê? Onde que tá? Onde que eu coloquei? Acho que eu me... Aqui, ó Esse aqui, por exemplo Que a câmera vai ficar Aqui, ó Vou colocar ela de novo Aqui, ó A câmera tá... Opa Errado, hein? Que a câmera tá aqui, ó É pra você colocar No capacete Então se tem um capacete Aqui, ó Que ele começa a descer aqui Você põe aqui, ó Cola no capacete E ela vai ficar Aqui, ó Tá vendo? Então tem vários adaptadores, galera Você pode adaptar O que você necessitar Beleza? Então tá aqui A nossa SJCAN Eu vou tá utilizando Muito ela no canal Já tava vendo Alguns testes De imagem De qualidade e tal Realmente a imagem dela É muito boa, galera Eu vou tá podendo Aproveitar ela Bastante aqui no canal Valeu? Espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Desse unboxing Quero agradecer mais uma vez Ao pessoal da TomTop Por ter enviado a câmera Pra nós e tudo mais Muito obrigado mesmo Porra, fiquei muito feliz O dia que vocês quiserem Enviar mais coisas Sinta-se à vontade Valeu? Galera, deixa aquele like Deixa o joinha pra gente Que ajuda muito aqui No compartilhamento desse vídeo No crescimento do canal Valeu? Se você tiver alguma dúvida Em relação Em relação à câmera Deixa aqui embaixo Nos comentários Nesse vídeo Que eu vou tá respondendo A cada um de vocês Beleza? Pode deixar a sua dúvida aqui Por mais boba Que ela apareça pra você Mas ninguém nasceu Sabendo de nada Né, galera? Então pode deixar aqui embaixo Se eu não souber Eu procuro a fabricante Eu procuro o pessoal da TomTop De alguma forma Eu vou tentar ajudar aí Vocês a esclarecer As suas dúvidas Beleza? Mais uma vez Os links estão aqui embaixo No descritivo No descritivo do vídeo Beleza? Naqueles que mentes e brindão Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui!